Olá você! Bem-vindo a mais uma sorte do dia e hoje eu digo que um amigo do seu passado vai voltar para a sua vida. E novamente não tem nada de bruxaria nisso, viu gente? Eu estou falando das leis do universo, que é real, que se você parar, pensar, elas estão aí todos os dias na nossa vida. E como que funciona? Bom, essa pessoa eu tenho quase certeza que você já sabe quem que é. Porque a hora que eu disse o amigo do passado vai voltar, ela apareceu aí na sua mente, não apareceu? Você não pensou em alguém? Pois com certeza é essa pessoa que já fez parte da sua vida, vai retornar. E por que que eu digo isso? Porque você está aqui nesse vídeo, mesmo que inconsciente, você chegou até aqui. Porque alguém pensou em você, sentiu sua falta, colocou você nos sentimentos dela e por isso você sentiu. E tentando traduzir isso, o seu consciente ficou buscando respostas e te trouxe até aqui. Porque é isso gente, nossos sentimentos, amor, ódio, saudade, estão todos interligados. Quando você fica pensando muito numa pessoa, quando você fala de uma pessoa para alguém com emoção, opa, o inconsciente lá do outro lado capta a mensagem. Às vezes traduz, às vezes não traduz, às vezes você sente um incômodo, às vezes só um aperto. Já viu alguma vez que você pensa numa amiga muito querida e ela te liga? Ou na sua mãe e ela fala, ai, estava pensando em você? É mais ou menos isso. Essa pessoa que você pensou aí, procura ela nas redes sociais, pergunte dela para alguém, que já já você vai me contar como foi que ela voltou para a sua vida. E olha, não se surpreenda se ela disser que estava pensando em você, que também falou de você para alguém. Aliás, eu quero que você volte e me conte tudo, como que foi. E olha, já sabe né, se você se inscrever no canal e der joinha, sua sorte aumenta. Boa sorte!